Temos aqui o tier list do FIFA, tá? Começando o FIFA 2006 até o EA Sports FC 24. E aqui a gente tem a classificação. Não lembro, muito ruim, ruim, mech seria mais ou menos, bom, muito bom e o gold, o lendário. E eu vou classificar aqui os melhores FIFAs e os piores, né? Pelo menos o que eu acho, o que eu achei. E olha que eu já joguei muito FIFA, mas tem uma parada, né? Eu comecei a jogar FIFA mesmo, assim, virei fifeiro no FIFA 2008 ou 2009, mas eu tenho quase certeza que foi 2008, tá? Antes eu não jogava tanto, então assim, o FIFA 2006 aqui, eu já posso botar aqui, ó, não lembro. E de fato eu não lembro. Eu jogava um FIFA um pouco antes desse 2006 no computador, até que eu gostava. Mas nessa época aqui do FIFA 2006, 2007 pra trás, eu era mais do PES, no caso o Ineleven também um pouquinho antes. Então o FIFA 2006 e o 2007 eu começo com não lembro. E aí vamos para o FIFA 2008. Comecei ali jogando o FIFA 2008, eu era muito feliz, mano, eu lembro que eu adorava ficar na areninha, treinando, brincando. E eu considero um FIFA até que bom, tá? Talvez pelo sentimento de nostalgia, não sei ir bem ao certo, teria que pensar mais sobre. Mas lá no FIFA 2008 eu lembro que eu me divertia bastante jogando o game. E aí a gente vai pro FIFA 2009. FIFA 2009 aqui com o Ronaldinho Nune na capa, né? Outro FIFA que eu até curti bastante na época, cara. Jogava o modo carreira, era feliz, nem fazia ideia que ia fazer vídeo pro YouTube ainda, né? Só era feliz mesmo jogando o meu Fifinha lá e não tinha estresse nenhum, velho. Também não pensava em Ultimate Team, essas coisas. Meu pensamento era mais jogar com os amigos, primos ali, meu irmão também. E também jogar ali meu modo carreira offline, de boas, sem estresse nenhum. A Ultimate Team não era tão forte, nem sei se tinha no FIFA 2009 na real. Mas enfim, botar aqui, velho. Como bom também. E aí temos o FIFA 2010. Eu lembro que foi 2010, eu joguei, mas eu preferia mais o 2009, 2008. Por isso que eu vou botar aqui no mé. Talvez você tenha jogado, tenha curtido muito. Beleza, não tem problema nenhum. Inclusive, depois comenta aí a sua classificação pra eu dar uma olhadinha. Vou tá lendo e vou deixar aquele coraçãozinho pra vocês. Já deixa o like também pra dar aquela força. FIFA 2011 com um cacazinho na capa, mano. Cara, quem não achou que o Kaká ia fazer um estrago no Real Madrid é maluco. Porque, mano, a expectativa, né? Pô, o Kaká vai pro Real Madrid, mano. Depois de ser melhor do mundo no Milan, lá em 2009 e tal. Aquela coisa toda. No fim, ele não conseguiu se firmar. Teve problema com lesões e tudo mais. E outra parada, né? Era Kaká e Cristiano Ronaldo. Mas falando do FIFA em si, cara. Esse FIFA aqui, confesso que eu não joguei muito. Por quê? Vou explicar pra vocês agora, se vocês entenderem. Eu entrei no FA 2008, comecei a jogar bastante FIFA e deixei o PES de lado. 2009 também. 2010, joguei ok já. FIFA 2011 e 2012, eu passei afastado. Porque foi um período que eu não tinha videogame. E eu não jogava mais no computador. O meu videogame, na época, tinha dado problema. Não tinha grana pra comprar um novo. Nem pra arrumar. Aquela coisa toda. E teve um periodinho ali que eu fiquei sem jogar muito FIFA. Então, foi o 11 e o 12. Nem PES eu jogava na época. E aí, velho. Eu vou botar aqui como não lembro. E não lembro. E aí, volto pro FIFA 2013. Esse FIFA 2013, eu curti demais, tá? Foi 2013, eu voltei até videogame. Eu lembro que eu jogava pra caramba. Mano, Fifinha. Nossa, o tempo todo jogando com Messi na capa. Pra mim, foi um FIFA muito bom. E aí, eu vou pro lendário. FIFA 2014. E aqui, a gente tem também uma observação importante. É que saiu dois FIFA 14. Um pra antiga geração e um pra nova daquela época, né? Nova agora já é antiga. Vocês entenderam. Mas saiu o Xbox One e o Playstation 4, se eu não me engano. E eles ganharam as suas versões. Xbox One e Playstation 4. Eu não joguei na versão antiga. Eu joguei só na nova. E pra mim, foi um dos melhores. Era, mano, sensacional. O FIFA 2014, pra geração nova da época, pra mim, era sensacional. Cara, joguei muito, muito, muito. E é um dos meus favoritos até hoje. Goat. Vário. Vindário. Fifinha. 2014. Nossa Senhora. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Saudades. E aí, o FIFA 2015, cara. FIFA 2015. Aqui começa também na capa. Lembro que eu gostei bastante também. Só que, pra mim, o 14 ainda era mais lendário. Foi mais marcante, tá? Então, eu considero o 15 muito bom. Foi o 2006, ainda com a aparição aqui do ET na capa. Detalhe, né? Essa capinha aqui do Play 3. Mas tinha a versão do Play 4. E, cara, o FIFA 2016 é um fifinha. Que eu lembro que eu já tava na faculdade. Eu jogava modo carreira, mas também não era ligado no Team Team. E não fazia vídeo pro canal ainda. Não fazia. Eu acho que no final da vida do FIFA 2016, eu fiz alguns vídeos pro canal, assim. Cara, eu acho que teria que ter que olhar isso, tá? Mas aqui no FIFA 2017, eu comecei a meio que virar youtuber. Vocês que me entendem. E aí, até assim, meu sentimento em relação ao jogo muda um pouco. Porque como eu jogo todo dia pra gravar vídeo, tem aquele sentimento diferente do que você gosta daquele jogo e você vai jogar pra se divertir, tá ligado? Tem uma mudança aí. Mas aqui no FIFA 2016, eu lembro que quando eu peguei o jogo, achei meio estranho, assim, a jogabilidade, fui me acostumando. E no fim, eu não curti muito. Eu larguei ele meio que de mão. Jogava meu modo carreira, mas não foi aquele modo carreira empolgante que eu tive. Como, por exemplo, no FIFA 14, no FIFA 15. Eu tive modos carreiras mais interessantes. E aí, velho, eu vou considerar ele como mé. FIFA 17. Aí, mano, foi onde eu comecei no canal forte, né? 2017, março de 2017. Eu lá postando vídeo dia sim, dia não. Começando a crescer. Muitos de vocês entraram aqui no canal. Muitos já saíram também. Porque essas coisas acontecem, já faz tempo. E aí, eu gostei muito do FIFA 17. Pra mim, é um dos melhores até hoje. O gráfico é bom. Mano, a jogabilidade é boa. Eu me diverti bastante. Eu lembro que eu fiz um modo carreira bem longo. Tipo assim, nem postei no canal na época. E também tinha o The Journey, né? The Journey, se eu não me engano, começou no FIFA 17. Vou até olhar pra ver se eu não tô falando besteira. É isso mesmo. Então, o The Journey começou no FIFA 17. Foi uma série marcante que a gente teve aqui no canal. E foi um jogo que eu me diverti bastante. Foi quando eu comecei a conhecer mais o Ultimate Team também. Aquele negócio de pack opening, draft. Eu falava FIFA draft no início. Só os raízes vão lembrar. Então, foi um jogo que me marcou muito também pelos sentimentos do canal começar, né? Mano, foi onde a gente virou alguma coisa no YouTube. Com o FIFA 17. Então, foi sensacional em vários aspectos pra mim. E por isso, eu boto ele como lendário. Chegamos no FIFA 18. Aqui a gente começa a ter problema com o FIFA, cara. FIFA 18, 19, 20, 21. Eu acho que a partir do FIFA 18 até o EA Sports FC 24, a gente começa a ter uma queda, assim. Não na questão gráfica. Questão gráfica aí é entrega muito ainda. Tá sempre trazendo melhorias gráficas. Depois veio a nova geração do Play 5 e do Xbox Series. E os gráficos ficaram insanos. Fizeram a tecnologia do cabelo. O gramado ficou mais bonito. Acho que questão gráfica a gente vai tendo evolução. O que vai piorando mais é a gameplay. Que vai deixando a gente meio chateado com o tempo. E faltas de inovação aí dentro dos modos de jogo do game. Essas coisas meio que vão acumulando com o passar do tempo. E vai deixando o jogo um pouco mais chatinho. E aí no FIFA 18, eu lembro que já começou com isso. Tipo, a gente saiu no FIFA 17 que foi muito bom. A gente vai pra um FIFA 18 que, sabe? Poderia ser melhor na época. A gente tava esperando, tinha expectativa que o FIFA 17 foi muito bom. Teve a continuação do The Journey aqui, é verdade. Mas até a continuação do The Journey, ela foi piorando, né? Começou muito bem. Foi assim e depois terminou assim o The Journey. Foi bizarro. Eles estragaram a história do The Journey. Então o FIFA 18, manos, eu considero ele aqui, ó. Simplesmente meh. E chegamos no FIFA 2019. Que é praticamente uma cópia do FIFA 18. Agora a gente começa isso também, né? FIFA 18, cópia 19, cópia do 20 e assim por diante. E aí, cara. O FIFA 19, eu também deixo ele meio que no meh, sabe? Poucas inovações. Foi o final do The Journey, como eu falei. Estragaram completamente a história. Mano, é, foi surreal. Foi surreal. Deixamos o FIFA 19 aqui no meh. FIFA 20? Cara, eu acho que agora eu posso fazer isso aqui. FIFA 20, FIFA 21, FIFA 22. Simplesmente assim. Não sei se vocês vão concordar comigo. É que eu falo pra vocês, né? Como eu gravo muito vídeo de FIFA e Esports FC já há muito tempo. Tá desde 2017. Talvez também o meu sentimento com o jogo muda muito. Porque eu tô todo dia gravando. Todo dia jogando. Há muito tempo. Então, tipo assim, não é que nem que eu esteja enjoado. Porque de fato eu gosto de gravar e gosto de jogar FIFA até hoje. Tipo assim, eu me divirto com o jogo ainda. Mesmo achando os jogos aqui meio meh, eu sou uma pessoa que gosta de jogar futebol. E eu me divirto com os FIFA que a gente tem hoje em dia. Com o Esports FC no caso. Só que eu sei também que eles poderiam ser melhor. Fato. Mas eu acho que do FIFA aqui, ó. 18, 19, 20, 21, 22. Foi tudo meio meh, mano. Foi tudo meio meh mesmo. Como eu falei, falta inovação. A gameplay foi piorando com o passar dos tempos. É verdade. E aí, a gente chega num ponto aqui que, mano. O FIFA 23 e o EA Sports FC 24. Eles são muito parecidos. Tá? São muito parecidos. A gente teve a implementação da Hypermotion no FIFA 23. E eles melhoraram no EA FC 24. Só que o EA Sports FC 24, falando online, tá? É um dos jogos que mais tem me irritado de todos os tempos que eu tenho jogado de FIFA. Tipo assim, mano. Tem me deixado mais maluco. E olha que eu jogo desde o 17 aí. Basicamente todos os dias, vamos dizer assim. Então, estou considerando o FC 24 ruim no momento. Vamos ver se eles vão mudar aí com algum update. Mas no momento eu estou se considerando ruim. Mas é o que eu falo pra vocês. Eu considero ruim, mas jogo aqui. Gravo, gosto de gravar, gosto de jogar. Mas assim, tem muito bug no modo carreira. Ah, tem simplesmente um bug do Manchester City. Que se você controla o Manchester City jogando o modo carreira jogador. O Haaland, ele não responde. Ele trava em vários momentos. O time não responde bem. Quem joga o modo carreira jogador sabe do que eu estou falando. Tem outros bugs do modo carreira. A parte de otimização no PC é meio ruim. O jogo não roda bem no PC. Tipo assim, tu pode ter um PC super bom. Ele vai rodar o jogo? Vai. Mas sei lá, é meio estranho ainda assim. Poderia ter uma otimização melhor. Já tive vários travamentos jogando também no console. Então assim, essa parte de otimização do game está estranha. Tem a parte da gameplay, que tem alguns problemas. E simplesmente a gameplay online, para mim, ela está sufocante. No sentido que, cara, tem várias partidas que eu sei que eu jogo melhor que meu adversário. E isso já acontece em vários outros Fifas, né? Não é novidade. Mas parece, na minha opinião aqui, jogando todos os dias. Parece que no EA Sports 24 está mais claro. Se você amassa o adversário, você vai perder o jogo. Não tem jeito, mano. E às vezes você está na cara do gol, você chuta, velho. A bola vai no gol, mas parece que ela ia para o gol. Mas ela vai para fora. Já aconteceu vários lances também do meu zagueiro fazer a animação do corte. E a bola simplesmente passar por dentro da perna. Ou então a bola, o jogador faz ali o corte. Mas a bola meio que, sei lá, rebate, bate. Vai para lá, vai para cá. Sobra no pé do atacante. Eu sinto que tem acontecido mais nesse EA Sports 24 que nos outros. E aí eu deixei o Feu 23 por último. Teve Copa do Mundo, Feu 23. Mas ele é muito parecido com um EA Sports 24. Só que eu não lembro de me estressar tanto como eu tenho me estressado no EA FC 24 no modo online. E no modo carreira, ele já não tinha inovações. Já tinha alguns bugs, tá? Que continuam lá, inclusive. Se você abrir o jogo, você consegue achar os bugs. Mas eu não lembro nenhum bug gritante do tipo que a gente tem esse do Haaland no Manchester City. Quando você vai fazer o modo carreira jogador. Então, eu considero ele meh. E o jogo mais novo ficou aqui no ruim. Por enquanto é isso. Então assim fica a classificação. Lendário Gold, FIFA 14, Feu 17. Muito bom, FIFA 13, 15. Bom, 8, 09. Mé, mais ou menos. 10. Temos aqui o 16, o 18, o 19, o 20, o 21, o 22, o 23. Ruim o EA Sports FC 24, não lembro. 2006, 2007, 11, 12. Mas é o que eu falo pra vocês. Como por exemplo, eu acho o EA Sports FC 24 ruim. No momento pra mim, vai me estressando. Mas mesmo assim eu gosto de jogar, cara. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de jogar jogo de futebol. E a gente não tem muitas opções hoje em dia. A gente tem o EA Sports FC 24. E o jogo da EA é um jogo mais completo no momento, né? Então não é que é ruim, que eu vou deixar de jogar. Eu curto aqui jogar. Mano, eu gravo, eu me divirto. De fato, adoro criar as histórias que a gente cria aí nos vídeos de desafios. Mas é isso. Essa é a minha classificação. Comenta aí o que vocês acharam. E também, qual é a sua classificação. Bota aí nos comentários. Tamo junto e até mais. Tchau.